E tamo de volta com mais Dragon Age 2. Galera, é o seguinte, eu descobri que a gente tá perto de zerar o jogo, eu vou fazer a DLC. Eu vou iniciar a DLC nesse episódio aqui, tá? Então vamos lá, vamos entregar todas as espadas pro Tarbas. Eu faltava entregar a última pra ele, vamos lá. Aqui. Acabou. Ah lá, eu ganhei uma arma. Eu ganhei uma espada, nossa, bem ruim. Nossa, é uma espada de Kunari, é bem ruim, cara. Eu prefiro o machado que eu tô. Ah, vamos lá. Agora é o seguinte, nós temos que falar com o Fenris na casa dele, entregar uma espada pra ele. E temos que falar com o Sebastian na igreja. Vamos lá. Vamos falar com o Fenris primeiro, pra ver como é... Eu acho que a gente já tem amizade completa com ele. Vamos lá. Essa é uma espada que a gente encontrou dentro daquele armazém no episódio passado, né? Aparentemente é uma arma... É um presente pra um Companion. Caramba! Então é valiosa. Oh, louco! Caramba! Me fale sobre Tevinter. Hum, ele não gosta muito de falar, né? Tevinter é governada por magos. Vou perguntar coisas sobre Tevinter. Não é que a Chantria forbeia os mages de governar sobre os homens? Ah, sim. A magia é supra-se de servir o homem e não governar sobre ele. No Imperium, eles dizem que isso significa que a magia deveria servir o maior bom, o que eles aclamam que os magistas fazem. Ha-ha, por quê? Cara, é o contrário em Tevinter. Lá é dominado pelos magos, os magos mandam os Templários e na Igreja. Eles são magos de sangue. Escravidão é legal em Tevinter. Hum, os escravos não se revoltam? Caramba, Tevinter parece ser um lugar impossível de derrubar. Tevinter tá em guerra com os Kunari. Hum, quem tá ganhando? Caramba, será que os Kunari vão ganhar? Você acha que eles vão vencer? Mano, caramba. Fique com a espada, Fenris. Ah lá, ele gostou da espada. Bom, a amizade com o Fenris, ela... Ela é difícil de conseguir, né? A gente tá com a amizade do Fenris, parece que... É... Quase, quase terminando, né? Vamos falar com o Sebastian agora e talvez iniciar a DLC. Eu acho que eu vou iniciar a DLC de verdade, porque não tem nada pra fazer além das... Das missões que a gente recebe das cartinhas ali. O Sebastian parece que tem um diálogo de... Amizade. Caramba, o Ender está puto. Vamos lá, Sebastian. Hork should do it. Kirkwall needs a Viscount. Have you asked him? It would be Hork's decision. I watched my appearance in Starkhaven. When times are good, the city rules itself. Years could pass and no one would notice who's Prince. But when there's famine, when there's war, people look to their leaders. Who does Kirkwall have beyond Hork? This is probably a conversation for the two of you to have. You want me to be Viscount? Andraste said the Maker is king in the heavens. But it is the kings of Thedas who must recreate his worldly glory. I keep thinking about that. Who better serves the Maker? A brother of the faith or a prince who can sway a whole city? Ah, quem serve melhor o Criador? Olha. Eu acho que um irmão da fé serve melhor o Criador. The best way to serve the Maker is in his Chantry. Elthina is risking her life by not deserting her flock. Could I do the same? It's been 15 years since I lived in Starkhaven. The people there are only a memory to me. Kirkwall, the Chantry, that's real. That's where I belong. Ah. Olha, você tá fazendo a coisa certa. You're a man of faith, Sebastian. You would have hated politics. You're probably right. Bootlicking nobles and bickering farmers, I'd have sent the whole lot to do penance. I do appreciate you hearing me out. You've been a good friend, Hawk. I will stay as much for you as for her grace. Legal. Ah, Questioning Believes do Sebastian. Terminou. Ah. Tem vários Questioning Believes aqui, né? Tem o da... Nossa, tem mais um de Sebastian aqui. Isabela. Anders. Eu acho que a gente terminou quase todos aqui já. Deixa eu ver. Meryl. Aveline. Isabela de novo. Acho que terminamos quase todos os Questioning Believes. Vamos voltar agora. Acho que falta apenas iniciar a DLC. É a única coisa. É a única coisa que tem pra fazer. Missão da história e DLC. Deixa eu trazer o... Eu vou tirar a Aveline. Colocar o Fenris. Ele ganhou uma espada nova, né? Deixa eu ver aqui. É, não tá 100% amizade com esse cara, não. Cadê a espada dele? Ah, já tá equipada. Blade of Mercy. Tem que colocar umas runas nela, mas... Já tá equipada já. Bom, vamos pra casa do Fenris. Do Hawk, né? Não tem mais o que fazer aqui. Bom, vamos lá. Memento of Legacy. Essa é a DLC. Eu tenho que escolher meus companionzinhos? O quê? Pera, dá pra escolher a Bethany. Eu não acredito. Dá pra escolher a Bethany. A irmã. Caramba, que estranho. Eu acho que eu vou estar levando o Fenris pra gente fazer amizade com ele, né? A Bethany, definitivamente. Eu preciso de um Rogue pra abrir as coisas, né? Acho que eu vou estar levando o Varric. Ou eu levo o Wonders. Não, eu preciso de um Rogue, galera. Eu preciso de um Rogue aqui. Vamos lá. Vai ser esse o grupo... Cara, a Bethany vai junto. Não acredito. Eu tenho um reporte que você pode achar interessante. É um chão de um chão em Vinmark Mountains, e um secret que foi said to be buried within. Yet, quando o Chantry went para investigar, eles foram tornados por os Grey Wardens. E por que eu acho que isso é interessante? Porque o Champion foi lá. Eu não posso mais ver que você falte a mencionar essa aventura. Eu não pensei que você seria interessado. É só um negócio com a família de Hawk, e alguns Carta Dwarves que foram tão longe. Você não vai acreditar-me. Eu vou tomar minhas chances. Ok. Não diga que eu não me assinei. Não diga que eu não me assinei. Olha lá. É onde esses Dwarves estão? São Carta Dwarves, então eles são mais criminosos e smuglerem do que o outro. Eles não são geralmente estúpidos, mas eu não sei por que eles atacam você. Eles se desfazam nas galas. Se não fossem Templários para impedir eles. Mas eles falaram, infelizmente, e eles ainda não conseguem me matar ainda. Você tem um plano, então? O que é estranho? Eu quero uma explicação. Pedimos para eles... Vamos pedir para os assassinos pararem de tentar matar a gente. Oh, eu tenho certeza que isso é tudo um desentendimento. Depois nós vamos ter um café e nós riramos. Oh, seu nome é Hawk. Eu pensava que era Lark. Eu não acredito que vocês dois estão brincando sobre isso. Não se preocupe, Sunshine. A rirada só escuta o dolor. Pelo menos o Círculo me deixou vir. Eu não queria que você faça isso em si. Vamos lá. Caramba. Então a Bethany, ela não podia sair do Círculo. Que legal, velho. A Bethany está com a gente, cara. 39 pontos de mágica. 45. Bota uns 10 pontos de Will Power aqui. Pronto. Acho que Will Power é o suficiente aqui. Vamos lá. Caraca, a Bethany está com a gente, cara. Vamos pegar os talentos bons aqui. Pegar aqui dano do Cajá. Essa prisão aqui. Eu não me lembro porque eu peguei, mas vou pegar. Barreira não vou pegar. Arcane Shield não vou pegar. Deixa eu ver uns negócios. Force Mage? Olha isso. Telesinese. Punho do Criador. Anel de Gravidade. O que é isso? Eu vou pegar todas essas skills aqui da Bethany. Eu não tenho ideia do que é um Force Mage, cara. É legal estar com ela. Olha isso, cara. Ela está com os melhores itens do negócio, cara. Você é doido. Você está doido. Bom. O Fenris veio com a gente, né? Então, esse cartel não mata mercadores. Caramba, olha esse medalhão, cara. Que medalhão é esse? 62 de ataque. Ah, a Bethany está com os talentos certos. Não, vou ter que colocar. Vamos lá. Debilitator. Controller. Supporter. Damager. Vamos colocar ela de Damager. E vamos vir aqui em tática. Quando você estiver morrendo. Não, aliado não. Self, vida. Tiver com 50% poção. Não, caralho. Volta. Volta, desgraça. Aê. Usa poção de vida. Eu acho que ela está com todas as habilidades úteis aqui, né? Cadê? Self. N. Ativa o modo Elemental Weapons. Peraí. Quando estiver com a mana baixa também é foda. Tem que sempre lembrar agora. Mana 10%. Usa a poção de mana. Pronto. Ela não está com nada na barra. Deixa eu mover aqui. Caramba, cara. Faz muito tempo que a gente não joga com a Bethany, galera. Eu gosto das DLCs pela mudança de cenário. Eu acho muito massa. E eu vou estar trazendo o Fenris com a gente para poder tentar... Ô, louco. Tem gente falando coisa aqui. Eu vou estar trazendo o Fenris para poder melhorar a amizade com a gente. Olha. O Carter tem pessoas que nos assistam. Eles alertam outros para a nossa presença. Tem que fugir dos anões aqui. Esses anões fizeram isso? Essa fortaleza parece ser tão tribal. É tão estranho isso, tá ligado? Tão tribal o lugar. Tão tribal o lugar. O irmão e a irmã. Vocês estão aqui juntos. Vocês viram. Ele está se referindo a você e eu? Todos. São os filhos de Malcolm Hawk. Eles viram conosco. Malcolm o quê? Malcolm Hawk. O que o meu pai tem que fazer com isso? O pai dele? Ele começou com ele e acaba com você. O sangue por sangue. É o que nós disseríamos. O pai fez algo para o Carter? Vocês viram conosco agora. E isso é a única coisa que importa. O que vocês querem? Eu vim aqui para descobrir por que o Carter me atingiu. Para o sangue. Nós devemos ter. Eu espero que você não quer dizer o meu sangue. Nós vamos levar. O Cariphas vai caminhar no sol uma vez mais. Porra. Porradaria. Cadê o Varick? Vamos prender esse cara aqui. Cara, a Bethany está forte. A Bethany está dando um dano bom ali. Quem está atirando em mim? Vou paralisar os três. Interessante o que o anão estava falando ali. O pai dos irmãos aqui. Ele era um mago então que tinha contato com o Carter. Estranho, né? Eu só trouxe a Bethany porque estava liberado. Eu não tinha ideia que trazendo a Bethany ia ter mais diálogo, mais coisa. O que será que tem para cá? Só caixinhas? Vamos entrar. Nossa, está com cara de emboscada. Tem um Bronto ali, galera. Tchau, tchau, tchau. Ah! Armadilha, cara. Não sabia. Eu pensei que essa armadilha fosse outra coisa. Nossa, a Bethany é muito forte, cara. Olha o dano da bola de fogo que ela ataca. Eu pensei que minha armadilha vai ir descanso. Vamos lá. para o nosso sangue. Mas por que? Certo, esses dwarves são loucos. Talvez ainda mais do que o Varick. Eu ouvi isso. O Carter não normalmente acta assim. Eles são negócios. Eu gostaria de saber quem esse Corypheus é. Há devem ter respostas aqui em algum lugar. O... O Fenris falando que os anões estão loucos. Claramente loucos. Mais louco do que o Varick. Peguei a chave. Ang for the Lonely Vigil. Um observa a cada geração... Quer dizer... A cada geração, um vigia da casta de guerreiros será escolhido. Ele vai ficar de guarda até sua morte. A única vigília constante das crianças da pedra... Pode manter essa malvadeza longe de nós. O fardo... O fardo de viver em exílio embaixo do sol é terrível. Abaixo do sol, né? Mas esse sacrifício é Angueforn. Este Angueforn vai assegurar que... A santidade da pedra para sempre... Valos Atredo. Não entendi. Será que tem a ver com a linhagem da família do Rock? Do sangue dele? Que os anões estavam falando? Será que foi a geração do pai dele que ficou aqui? É foda fazer essa DLC com a mãe do Rock morta, né? Com a Leandra. É triste. Vamos ir ali do outro lado pegar... Mais item. The Wast Yard. Você que precisa servir... Debaixo do céu vazio... Você fica entre este veneno e a pedra. Os ancestrais vão se lembrar... Quando todos tiverem esquecido o seu nome. Lembre-se do seu juramento. Ele deve durar até além da morte. Seja vigilante. Se o pestilento despertar... Você vai saber... Dos sinais. Mas o ar vai ficar com cheiro de putrefação. Você vai ouvir o som... De tambores. Malvernes. O profanador vai tentar enfraquecer você... E fazer com que você... Use o orbe... Atire o orbe de Angrefor. Mas você precisa aguentar firme. Esse é o seu dever sagrado que não pode ser esquecido. Não deixe a pedra... Não deixe a pedra cair para o veneno e morte. Uma prisão de anões? Dwarves não fazem prisões, Elf. Isso é um peito de burro. Eles tiraram algo aqui e esperavam que ele não voltasse. É tipo uma prisão que os anões... Esse lugar é tipo uma prisão... Que os anões jogaram alguma coisa para não... Nunca mais voltar. Eu adoro fazer isso. De novo. Angrefor, The Fall. Nós chamamos de Malvernes. O peixe lento. Ele devorou o taigues. Transformou nossos melhores trabalhos em... Lixões noxiosos, tóxicos. Ele consome os guerreiros vivos. Transformando seus corpos em slime. E quando ele está com fome... E quando a fome dele não é saciada... Ele consome até os ossos de nossos ancestrais. Profanação vem com seu toque. Veneno e sujeira e desecração. Ele ameaça até mesmo a pedra. Caramba! Os arquivistas escreveram... Quer dizer... The Shapers seria no caso o pessoal que mexe com a pedra em Osama. Acho que seria... Os moldadores vincularam ele. Acorrentado em Lirion. Com o sangue de centenas de guerreiros. Mas com a orbe. Ele sente fome. Ele espera. Nós carregamos ele aqui para este wasteland na superfície. Onde ele... Onde ele não pode afetar nada de valor. A pedra vai viver. A pedra precisa viver. Nós juramos defendê-la do pestilento. A qualquer custo. Chained em Lirion. Isso não parece bom. Oh, louco. Seja lá quem você for, monstro pestilento. Acorrentado em Lirion, cara. E aí ele está. Uma fortaleza. Aqui no meio de nada. Ah, cachorrinho eu não chamei, né? Bora lá. Oh, anão. Oh, caralho. Vou andar com o Varick aqui. Vai que tem mais armadilha, né? É, um bronto. Dois. Prendi ele ali. A Bethany. Pelo amor de Deus, sai daí. Dá um slow em área. Consegui usar o anel de gravidade aqui. A impressão minha ou o bicho está... O bicho parece que está com a resistência dele afetada por causa disso. O cachorrinho não vem. Aí, morreu tudo. Eu esqueci... Eita! Um anão. Derruba! Esse grupo está bom, hein? Derruba no chão. Maluco, o grupo está muito bom, cara. A Bethany está matando todo mundo. Isso aqui faz o quê? Puxa todo mundo e dá slow. Olha isso, cara. Muito foda. Fogo em área. Congela todo mundo. Maluco, eu vou jogar só de Bethany. Poção de vida. Eu já estou full vida, né? Full poção de vida. Não preciso ficar pegando. Entulho. Armadilha para ativar. Eu estou feliz, mãe. Bem, ela não precisou lidar com isso. Atacos nos dois de nós. Por que eles não poderiam ir atrás do Gamlan? Eu não gostaria mesmo dele. Ele ganhou o pior, por algumas medidas. Os templários às vezes me perguntam sobre o que você faz, você sabe. Poder eu ajudar a parar isso? A sua solução seria bastante drástica, eu acho. Não importa. São apenas perguntas. E eu tenho restriuado bastante uma espécie de respostas. Caramba. A Bethany, ela é importunada pelos templários só por ser irmã do Rock, né? Isso é uma coisa bem... É... Problemática. Eles devem ficar perguntando tudo o que o irmão dela faz por aí. Com quem seu irmão anda? Que mago é aquele? O jogo está me dando um montão de coisa. Vocês... Caramba. Um monte de poção. Ah, olha só. Era meio óbvio, né? Derruba todo mundo no chão. Boleta de fuego. Fogo em área. Congela. Puxa pra cá, pro meio. Nossa, mano. A... A... Bethany é muito boa, cara. Ela virou literalmente um... Um daqueles... Aqueles inimigos lá que eu esqueci o nome, caralho. Revenant. Ela puxa, ela dá uns debuffs insanos. Pra baixo tem o que, hein? Ó, uma vista. Ah não, a vista é lá. O que é que você diz para as pessoas sobre o nosso escape de Lotharing? Por que você faz o que parece que eu tinha comida toda a minha face? Você é maior do que a vida, Hawk. Eu tive que te dar um pouco de problemas, só para te aproximar. Você só me chamou fat? Sim, isso é praticamente o que eu digo. O Hawk rolau no frio como um gigante pudim, cobrado em gravação. É mais dramático dessa forma. Eu não sei sobre a espécie de essa história. Todo mundo é um crítico. O Barry que conta as histórias dele, hein? É muito engraçado, né? Ah, 20% de Critical Damage. Acho que eu vou usar isso aqui. Ah, amuleto de mana... Cara, a gente está tão forte. Que tem uns amuletos que só não são bons. Essa armadura de Grey Warden, ela parece ser melhor do que a minha. Vamos só ver o visual. Olha, o visual é bem bonito, né? Vida. Vida, só dá vida. Só dá vida. Vamos lá do campeão. O que tem aqui? Caramba, uma gigante torre. Uma velha caixa. Um anel distorcido. Imunidade a stun. Relatório do... Pera aí. Tem que botar nível no personagem. Vamos pegar esse talento aqui. Pronto. Resistência mágica. Tu nadaça. Não tem mais nada para pegar aqui. Talvez um... Talvez uma cura? Não, acho que cura para a Bethany não presta, não. Vamos pegar a Arcane Shield para ela não morrer. Scout Report. Nossa, eu vou ler tudo. Meu time foi mandado para avaliar as estruturas fortificadas que ficam sobre o norte das rotas de caravana nas montanhas de Vinmark. A biblioteca do Visconde sugere que os prédios eram parte de uma antiga fortaleza de Grey Wardens construída para proteger o passado, mas abandonada depois que as Freemarchs ganharam independência de Tevinter. Nossa examinação revelou que a construção é muito resistente pela sua idade, né? A fortaleza chega até as profundezas da pedra, como esperado. Dois níveis além da superfície, abaixo da superfície, né? Nós descobrimos uma série de desdobramentos, passagens no subsolo, cravadas dentro da montanha. Eu comandei os homens para fazer acampamento ali. Nem uma hora mais tarde, um dos homens reportou vozes vindas das profundezas. Ele saiu correndo em frenesia e demandando que saíssemos imediatamente. Aqueles que não estavam acostumados com espaços apertados ficaram em histeria. Graças... Ainda bem que eu fui capaz de acalmar todo mundo antes da raiva afetar todo mundo. Mas ele tinha ido embora nessa manhã. Os rastros mostram que ele foi para dentro da caverna. Vamos segui-lo. O que é isso? Os caras fizeram o que nunca se deve fazer num jogo de terror. Segui num filme de terror ou num jogo. Segui o doidinho. Vamos lá, gravidade ali. Puxa todo mundo. Agora puxa todo mundo para cá, para o meio. Vou congelar todo mundo. Pronto. Todo mundo congelado é fácil. Morreu todo mundo, cara. É muito dano. Eu até upei de novo. Vamos lá, atributo. Destreza. Constituição. Constituição é bom. Vamos lá, Fenris. Bravery em área seria bom. Mas o Battle Master eu acho que seria mais útil. Deixa eu ver. Second Wind pode ser usado mais frequentemente? Acho que não, hein? Vamos pegar... Unite. Pronto. Willpower Cunning. Pronto. Aham. Menos cooldown para os aliados. Pronto. Agora o Varick está bufando todo mundo. Maluco. Vou desativar e depois vou ativar de novo a habilidade aqui. Pegamos a chave, né? Pronto. Vou desativar aqui. Pronto. 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 Nossa, explodiu o cara Se o cara tiver congelado Ele morre explodido Opa, pera aí Morreu de novo Esse grupo tá muito forte, cara Esconderijo do Karta Eita, o cara dormindo A armadilha faz o que? Ah, ela serra aqui na frente Não são nem um pouco originais Essas armadilhas, né O objetivo fica pra lá Pequena bolsa O Fenris tem razão, né A gente tá o tempo inteiro sendo atacado É, a Bethany tem razão, né Caramba Tanto diálogo, cara A Bethany tem razão O maluco mais diálogo Cara, o Fenris joga, mano Ele é bem ex-escravo mesmo Panfleto Nós rastreamos Bethany Hawk Até Até The Gallows Onde os magos ficam abrigados Traga ela intacta Sem nenhum ferimento O sangue de Malcolm Hawk Precisa permanecer puro Se alguém entrar no seu caminho Mate Mas faça isso em silêncio O Grandioso vai recompensá-lo Muito pelo seu serviço Em nome do Mestre Corífios Que ele veja a luz do sol de novo Ok, temos que achar esse tal Corífios Olha os caras falando Estão falando sobre o meu sangue Alguma coisa Não sei se eu vou lá Vou ficar aqui embaixo Agora já era Tem que ir lá em cima O Bronto tava atrapalhando A minha visão aqui Vou soltar Tem dois anões aqui Deixa eu me entregar primeiro Botas da fortaleza É um sete pra mim Louvado seja Corífios Como muitos de vocês Eu já fui um merda de um ladrãozinho Eu era um servo da moeda E dos meus desejos E isso foi Isso foi Foi aí que eu ouvi o chamado dele Corífios abriu meus olhos Assim como ele abriu os seus E me mostrou que E me mostrou que era verdade O que é o carta além de Corífios? Nada Além de poeira e cinzas Só Corífios é eterno Somos as mãos e os olhos dele na superfície Somos os que honram A confiança dele Somos honrados com a confiança dele Para cavar A prisão dele Na Zip Roads Quando Corífios Chegar à luz do sol Seremos recompensados Louvado seja ele Louvado seja Corífios Meu amigo É tipo uma seita Seita satânica Oculto satânico Onde bebem sangue de galinha preta Olha quanta moeda E aí pronto Ah não Acabei soltando Idiota Acabei soltando Filho da puta Sem querer Eu pensei que eu não fosse soltar o pronto Morre Maluco 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 Matamos todo mundo O XP grande Que a gente ganhou XP gordo Do que a gente ganhou E ganhamos um tal de orbe Uhum Carta Os guardiões não guardaram a chave com cuidado Ela foi deixada no repositório Com objetos de pequeno valor Amuletos Troféus antigos, empoeirados Nenhum guarda Tolos Se eles soubessem o que eles tinham e perderam Ela não desperta Com meu toque Ela adormece E o seu poder também O grandioso diz que requer o sangue dos Hawks para despertar O sangue de Malcom Hawks Para despertá-la Só assim os poderes dela podem ser liberados Eu vou encontrar o herdeiro do sangue E o grandioso vai me recompensar Sim, logo logo Eles estão falando junto Caramba Galera, eu acho que eu vou encerrar esse primeiro episódio Por aqui Tá muito interessante Essa questão com o pai dos dois irmãos E o sangue do pai deles, né? Caramba, quem será que foi o pai do Hawke? E da Bethany? Caramba, é um fake ser Ele era um mago, né? Por isso a Bethany nasceu maga Mas porra Bom, eu vou encerrar por aqui Obrigado por terem assistido Olha esse anão sem barba Fui!